Embraer suspende projeto de novo Turbo Hélice. A fabricante brasileira de aeronaves Embraer suspendeu seu projeto NGTP Turbo Hélice de próxima geração, disse recentemente Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer, em coletiva de imprensa em São Paulo. A empresa originalmente planejava desenvolver o novo avião Turbo Hélice para 70 a 90 passageiros, como parte de uma fabricação conjunta através de uma joint venture pretendida com a Boeing. No entanto, a joint venture não se concretizou e a Embraer seguiu sozinha com o projeto. Originalmente, o NGTP deveria ser aprovado e colocado em serviço entre 2027 e 2028. Francisco Gomes Neto disse que o principal motivo para o adiamento do projeto foi a falta de um motor adequado. Sabe-se que tanto a Rolls-Royce quanto a Pratt e Whitney tiveram intensas discussões com a Embraer para integrar seus respectivos motores na nova aeronave. Segundo Gomes Neto, os modelos oferecidos não eram suficientemente disruptivos. Eles não ofereceram o salto tecnológico que seria necessário para prosseguir com o projeto neste momento. Trata-se de projeto estratégico para a Embraer competir num mercado em que seus jatos não são tão eficientes, o de rotas curtas. A fabricante é líder no segmento até 150 assentos, cujos aviões são especialmente usados em roteiros regionais. Segundo ele, trata-se de um bom produto e com bom mercado e que, por isso, a Embraer mantém o projeto. Não paramos totalmente o trabalho, mas não temos expectativa de resolver, em curto prazo, a definição mais adequada para esse avião. A nova aeronave também está inserida na política da Embraer de gerar a emissão de gases poluentes de seus aviões até 2050. Os turbo-hélices fazem voos de menor distância e representam na comparação com jatos de 50 assentos, a redução de consumo pode chegar a até 40% menos emissão de poluentes, em razão de consumirem menos combustível. Agora gostaríamos de saber a sua opinião, você acredita que esse novo turbo-hélice da Embraer pode concorrer e obter sucesso diante do ATR da Airbus? Deixe o seu comentário abaixo. E para saber todos os detalhes da mais nova companhia aérea que vai operar no Brasil ainda neste ano, confere esse vídeo que está na tela. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de inscrever-se e deixar o seu like. Siga-nos também no Instagram, arroba a revista web Asas. E se você deseja colaborar com o crescimento do canal, o nosso Pix está na descrição. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo.